Música Já abri mais de 10 restaurantes, já trabalhei em mais de 5 hotéis, já trabalhei em mais de 3 países. Entre outras coisas. Música Tenho Alma, tenho Cais da Pedra, tenho Mercado da Ribeira, tenho Tapisco e estão previstos os 2 passos para este tempo. Música Vou abrir o Tapisco no Porto e vou abrir um espaço no quarto inglês. Música Eu acho que isso é assim uma frase um bocado ambiciosa de mais. Acima de tudo acho que dei o meu contributo para a gastronomia lisboeta e portuguesa, no que toca a personalidade, evolução, profissionalismo, visão, trabalho, consistência e acho que isso foi importante principalmente na altura em que abri o primeiro Alma, em 2009, uma fase arriscada. Acho que tive tomates para o fazer nessa altura e eu acho que isso também contribuiu de uma certa maneira para que outros chefes também da mesma geração e com a mesma visão também arriscassem. Acho que se tu contabilizares os restaurantes que abriram nessa fase e ainda hoje são referências em Lisboa, acho que realmente foi preciso arriscar muito nessa altura para fazer estes projetos e não só deram início a projetos que são hoje marcos em Lisboa, mas como deram início a movimentos de restauração, nomeadamente o José Velez que abriu não sei quantos restaurantes, o Lubomir que abriu depois o Bisto para o Sem Maneiras, eu que fiz a Sociedade com o Rui e abri 5 espaços. Acho que a gastronomia e a fase em que a gastronomia viveu nestes últimos 5 anos também contribuiu para que Lisboa se tornasse a cidade que é hoje em dia. O que é que é o almoço hoje? Rosto de polvo. Olha, Rosto de polvo. É sempre bom. Eu sou aquele chefe politicamente correto, vou a todos os locais dos meus colegas, vou a todos os restaurantes, mas talvez assim dos que eu visito com mais frequência, que sejam sem dúvida o Ramiro. De resto vou a todos, sou capaz de ir para a Tasca da Esquina, na semana seguinte vou ao Lubomir, na semana seguinte vou ao José Vileiro, não tenho favoritos.